Então, eu vou criar aqui um método novo, public, esse é public, para ser acessado externamente, void, porque eu não quero que ele me retorne nada no primeiro momento, insere pessoa, para inserir pessoa, e esse cara vai receber uma pessoa, pessoa, pessoa. Vou falar aqui da estrutura básica rapidamente, de um método, não falei sobre isso ainda, não vou entrar fundo, mas eu vou citar rapidamente aqui, só para que se alguém tiver perdido, entender do que eu estou falando. Quando eu crio um método, ou uma função, também não vou entrar nesse mérito aí agora, primeiro, eu digo se ele é public ou private. Basicamente, a diferença é se ele pode ser acessado só dentro dessa classe, no caso de um private, ou se ele é public, pode ser acessado por outras classes do nosso código. Nesse caso aqui, eu vou chamar ele de fora do data, vou chamar aqui do nosso main, então ele vai ser public. Aqui, o tipo, o que é o tipo? Por exemplo, se ele é void, quando eu chamo esse método, eu não espero nenhuma resposta, ou seja, eu mando a informação para lá, se deu certo, deu certo, se deu errado, ele vai dar errado, mas não vai me responder nada. Claro, que no meu log aqui no terminal, ele vai me dizer o que aconteceu, mas para o meu código, para quem eu chamei aqui, para o meu main, ele não vai dizer nada. E eu já digo qual a alternativa para isso. Aqui, o nome, o nome que eu quiser dar, insere pessoa. E o que esse método recebe externamente, pode não ser nada também. Então, estou aqui, pronto, é uma estrutura de um método, ele é public, ele pode ser acessado de fora da classe, ele é void, ele não retorna nada, e o nome dele é insere pessoa, o nome que eu criei aqui, e ele não espera receber nada. O que poderia mudar aqui? Poderia ser string, por exemplo, public do tipo string. Agora, ele está dando até um erro aqui, por quê? Porque ele tem que retornar alguma coisa. Se eu digo que esse método tem um tipo, tipo string, ele tem que retornar obrigatoriamente uma string. Então, se eu quisesse, eu poderia vir aqui, return null. Obrigatoriamente, ele tem que ter um return. Poderia ser return executado. Pronto, ele está retornando uma string chamada, ou melhor, com o valor de executado. Beleza? E, da mesma forma aqui, o que eu quero receber, quando eu vou chamar esse método, o que eu tenho que mandar para ele que ele precisa receber? Poderia receber também uma string chamada valor recebido. Certo? Então, esse método agora, o que ele é? Ele é público, tá? Ele é do tipo string, ou seja, ele vai, ele tem que retornar uma string. Inclusive, se eu quiser retornar aqui um integer, ele vai dar erro. Para ele retornar o integer, ele deveria ser do tipo integer. Aí, eu posso retornar um valor nele, tá? Um valor numérico. Isso aqui é só o nome. Pode ser qualquer coisa, ele não vai dar erro, tá? E isso aqui é o que ele recebe. Para eu chamar esse cara aqui, a partir de agora, eu tenho que obrigatoriamente enviar uma string A partir de agora, eu tenho que obrigatoriamente enviar uma string. Eu tenho que obrigatoriamente enviar um designersço.